Eu lembro-me de quando provei o Esporão Colheita, notava-se realmente que estávamos perante alguma coisa diferente do que nós já encontramos aqui e do que eu já tinha alguma vez provado dentro dos nossos vinhos. São vinhos que são facilmente utilizados no dia-a-dia, em casa, nos restaurantes. Acho que é um vinho muito versátil também. O Esporão Colheita branco ligámos com um lagostim, com um limão, com alguma fruta branca. E achámos muito interessante a forma como ligou a gordura, com a acidez, as frutas e bastante fresco. Na parte do Esporão Colheita tinto, acho que é um vinho que facilita imenso pela versatilidade dele. Neste caso ligámos com a presa de porco, além de jane, fazia todo sentido pela gordura grelhada. Servimos com o que temos na época e o que temos na nossa horta, aproveitando isso também. Ervilhas, silarcas, fez uma boa ligação com o tinto. Eu acho que é fácil para nós, com este vinho, ligar com produtos em casa perfeitamente. Passa por um bocadinho, abrimos a garrafa, servirmos um copo de vinho, provarmos e percebemos um bocadinho as características do próprio vinho que nos passa. E aí 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 E aí